Fala galera, beleza? É o seguinte, cara, hoje nós temos aqui dois dos melhores smartphones disponíveis nessa terra, cara. Temos do lado esquerdo aqui o Vivo X100 Pro e do lado direito o Honor Magic 6 Pro, tá? Vou falar pra vocês aqui hoje detalhes e um comparativo rápido aqui entre os dois, qual deles se sair melhor em cada situação. É óbvio que nenhum dos dois é perfeito, né, ao ponto de ser melhor do que o outro em tudo, mas obviamente cada um se destaca em alguma coisa, tá? Esses aparelhos que eu estou usando aqui são em versão de 16.512 no Vivo e 12.512 no Honor, tá? Cara, é o seguinte, eu mando esses aparelhos daqui da Espanha pro Brasil, tá? Agora que eu moro aqui na Espanha, então se você precisar de um desses aparelhos aqui, você me chama lá no Instagram, eu posso conseguir eles pra vocês, tá? O preço é melhor você perguntar lá porque muda toda hora por conta de cotação da moeda e por conta de promoções que as lojas lançam, tá? Mas é isso aí, chama lá no Instagram, arroba canaltech.org, que a gente passa essa informação pra vocês. Bom, o Vivo que eu estou usando aqui, galera, no momento, é a versão chinesa, tá? Porque quando eu comprei esse aparelho, que eu estou usando ele aí já há um torno de 3, 4 meses, não tinha a versão global ainda dele. Hoje em dia já tem, mas na época não tinha, tá? O Honor já é a versão global, porque eu já comprei aqui na Europa mesmo. Mas se hoje você precisar de um Vivo, já existe ele em versão global. Claro que o mais caro, mas tem disponível, tá? Na câmera frontal aqui nós temos um sensor de 32 megapixels com lente f2.0 aqui no Vivo, tá? Capaz de gravar até 4K, 60 fps aí. Na câmera frontal do Honor, nós temos uma câmera de 50 megapixels, tá? Frontal com lente f2.0. Temos também um sensor TOF 3D pra desbloqueio facial aí, 3D, né? Real. Esse sensor é capaz de gravar até 4K 30, porém tem uma vantagem em relação ao Vivo, que é o alto foco, né? Essa câmera frontal dele tem alto foco e a do Vivo não tem. Em contrapartida, o Vivo grava 4K 60 e o Honor não. Bom, o Vivo tem uma tela de 6.78 polegadas com pico de brilho de 3.000 nits, LTPO, AMOLED, 120 Hz, tudo aquilo que vocês já sabem. E o Honor tem uma tela de 6.8 polegadas, né? Com pico de brilho de 5.000 nits, que é mais alto do que o do Vivo. E ele tem a proteção Juhino Glass, que é uma nova proteção aí de vidro da Honor, que é uma tecnologia deles e que é brutal, cara. Se vocês já viram aí pela internet comparativos de resistência das telas, vocês podem ver que se a tela do ONU não é a mais resistente do mercado, sem dúvida nenhuma, tá ali no top 2 ou 3, cara. Porque a tela é brutal. No Magic 5 Lite, no Magic 6 Lite, os caras faziam um cão com esses aparelhos e eles simplesmente não quebravam a tela. Temos aqui uma tela com mais brilho, com uma taxa de atualização PWM, né? Que é pra poder você enxergar melhor e ter menos fadiga no escuro. De 4.320 Hz, se não me falha a memória, aqui no ONU, que também é uma vantagem. Então, assim, em termos de tela, nós temos uma tela melhor no ONU. Não que a tela do Vivo seja ruim. É uma excelente tela também. Olhando aqui na parte de cima deles, né? Ambos têm o frame de metal, ambos têm infravermelho, pra se você quiser usar seus dispositivos aí em casa sem precisar de controle, tá? Você pode controlar através dos smartphones. Na parte de baixo aqui, em ambos, nós temos a gaveta de chip. A gente só pode pôr dois chips, tá? Não pode pôr cartão de memória, isso é bem padrão pra os tops de linha hoje em dia, tá? Então, são só dois chips e ambos têm proteçãozinha de borracha, porque ambos têm IP68, ou seja, ambos são à prova d'água. Na parte de baixo aqui, temos apenas tipo C e alto-falante, ambos com as disposições praticamente idênticas, né? Na parte de baixo. Lateral esquerda deles não tem absolutamente nada, apenas passagem de chip por plástico injetado. E na lateral direita, os botões power e de volume, né? As disposições são muito similares, obviamente que os dois têm câmeras bem saltadas, né? Já que possuem sensores, possuem um conjunto de câmera aí de top de linha. E vamos pra parte traseira aqui falar sobre as câmeras pra vocês, né? O Vivo, começando aqui pelo Vivo, no sensor principal tem um sensor de 1 polegada, né? Da Sony IMX 989, com abertura f1.75. Enquanto no Honor, a gente tem um sensor de 50 megapixels da Omnivision, com lente com abertura variável de 1.4 até 2.0, tá? Esse sensor é de 1 barra 1.3 polegadas. Então, ele não é de 1 polegada, é um sensor consideravelmente menor que o do Vivo, porém, com a lente muito mais aberta. E na prática, galera, isso significa que os dois capturam praticamente a mesma quantidade de luz. Porém, o Vivo leva um pouquinho de vantagem, porque o sensor dele é consideravelmente maior e só mesmo a abertura da lente do Honor não consegue compensar essa diferença. Então, sim, o Vivo tem um sensor principal um pouco superior ao do Honor. Ambos podem gravar em 4K, 60fps, em todas as lentes e sensores, ou seja, tanto na ultrawide, quanto no sensor principal, quanto no telephoto. O Vivo tem uma telephoto aí que é capaz de fazer 4.3x de zoom ótico, tá? Enquanto o Honor, 2.5x. E claramente, a gente pode ver uma vantagem do Vivo na questão de zoom, tá, galera? É o ponto que mais fica claro, assim, uma vantagem do Vivo pro Honor é no zoom. Por mais que a Honor tenha colocado aqui um sensor de 180 megapixels pra zoom, a gente tem fotos com muita qualidade, até 10x, mas quando começa a passar de 10x, já começa a perder bastante enquanto no Vivo, por ter também um sensor muito bom de 50 megapixels, porém, com muito mais zoom ótico, né? Praticamente o dobro de zoom ótico, você acaba tendo fotos com mais qualidade. Na ultrawide, ambos têm sensor de 50 megapixels com abertura f2.0, não tem muita diferença aqui. Lembrando também que o Vivo tem parceria com a Zeiss, que é uma empresa gigante do mundo da fotografia e que tá sempre entre os melhores desde sempre, né? Tava presente desde a Nokia, quando a Nokia era a maior empresa do mundo de telefones, hoje tá presente aqui com a Vivo. E sim, cara, as lentes Zeiss fazem diferença no resultado final. O Vivo também é capaz de gravar até 8K 30 e o Honor não grava em 8K, beleza? Ambos são capazes de gravar 4K 60 em todos os sensores, como eu já disse. Resumindo aqui, obviamente, quando se fala de câmeras traseiras, o Vivo leva vantagem. Quando se fala de câmera frontal, é relativo. Em algumas situações o Vivo se sai melhor, em outras situações o Honor se sai melhor, mas eu daria meio que um empate. E vocês vão ver o porquê quando eu mostrar os resultados das câmeras, tá? O Vivo aqui também se sai melhor que o Honor no software de câmera, tá? Ele possui modo retrato que o Honor não tem, não entendo o porquê demônios, a Honor não colocou modo retrato no Honor Magic 6 Pro aqui. Então a gente tem modo retrato que pode ser usado no sensor principal, pode ser também usado no zoom, né? O modo retrato em 4K 30fps e na câmera frontal em Full HD 30. Mas é possível de usar também em ambas as câmeras, tá? Enquanto no Honor não dá pra usar em nenhuma delas. O modo retrato de fotografia do Vivo também é muito mais completo, oferecendo aqui possibilidades padrão de distância focal, né? Ou equivalente a isso. E tem, assim, filtros, né? Que deixam a imagem muito diferente, muito bonita, cara. Os filtros do Vivo aqui trazem imagens muito dramáticas, sabe? Muito diferenciadas mesmo. Eu tenho certeza que a pessoa que vai tirar fotos de pessoas e de coisas na rua principalmente vai perceber muita diferença, tipo, de prédios e tudo mais. Te passa aquela sensação cinematográfica muito bonita no Vivo que a gente não tem no Honor, tá? Fora isso, ambos são muito capazes, né? O Vivo aqui também traz modo Pro na hora de gravar vídeos, que também tem no Honor. Então vocês podem ver aqui que é possível você regular tudo aqui, né? ISO, tempo de exposição e tudo mais. No Honor é até possível você mudar a abertura da lente de forma manual. Vocês podem ver, ó, que com a lente em 1.4 capta mais luz do que em 2.0. Vocês veem que fica mais escura a imagem. Uma vantagem aqui do Honor no modo de gravação Pro é que ele tem modo Log, né? Que você pode gravar ele com basicamente as cores puras e você faz uma pós, uma edição depois e consegue recuperar mais informações de como que você quer a exposição, de cores e tudo mais e tratar o seu gosto se você quiser um vídeo com estética mais profissional. E também, obviamente, tem filtros aqui de gravação no modo Pro que também facilita bastante se você já quiser uma estética diferente já no vídeo saindo do celular, coisa que no Vivo aqui não oferece. Tchau! 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 a esquentar um pouquinho menos que o Snapdragon, cara. Sinceramente, já vem aí as gerações, a MediaTek mostrando que veio para ficar se consolidando como uma das melhores do mercado, sem nenhuma dúvida. Então, assim, para a utilização do dia a dia, meu voto vai para o Dimensity 9300 e, obviamente, que o 8 Gen3 não é nem de longe ruim, mas um pouquinho atrás do Dimensity, na minha opinião. Em duração de bateria, a duração é um pouco similar, né? Os dois têm baterias muito grandes, o Vivo com 5.400 mAh, o Honor com 5.600 mAh, com a bateria de silício carbono, né? A gente consegue aí até umas 9 horas de tela com o Vivo, se você for mais econômico, e umas 10 horas de tela com o Honor, tá? Geralmente. Mas os resultados são um pouco variáveis, né? Vai depender de cada pessoa, mas eles são muito similares em bateria. O Honor tendo uma ligeira vantagem, mas muito pequena, não diria que nada expressivo, tá? Não chega a dar uma hora de tela de diferença, não, entre os dois. E, como eu falei, isso vai depender um pouco do uso. O Vivo possui carregamento de 120 watts, enquanto o Honor possui carregamento de até 80 watts, tá? O Vivo vem com carregador na caixa, com cabo, com capa, ejetor de chip, né? E ainda uma película pré-aplicada. O Honor vem com cabo na caixa e uma película pré-aplicada, além do ejetor de chip. Porém, não vem com carregador e nem capa, como vem no Vivo. Acontece que agora, durante o período próximo do lançamento aqui, a Honor tá vendendo no site oficial deles aqui um combo, onde manda uma capa e um carregador de 100 watts separado. Mas, dentro da caixa dele mesmo, não vem o acessório aqui na versão global. Bom, a estética do sistema é uma coisa meio a gosto de cada um, né? Eu vou dar uma passada por aqui pra vocês verem. Mas, em termos de funcionalidade, os dois sistemas são muito similares. Mas, ambos têm a opção de você colocar mais de um espaço, né? Mais de um usuário, clonar aplicativos, essas coisas. Tem banco de senhas pra ambos, né? Se você quiser salvar suas senhas, tem como você preencher senhas automaticamente, utilizando aí o seu desbloqueio preferido. No caso do Honor, aqui, você pode desbloquear e adicionar senhas com o desbloqueio facial. Agora, é fato que o desbloqueio facial 3D do Honor é superior ao do Vivo, né? Apesar de que o Vivo também consegue, até em situações de baixa luz, reconhecer o seu rosto, o Honor pode reconhecer seu rosto no breu total. Afinal, ele tem reconhecimento via infravermelho, né, galera? Enquanto o Vivo, não. O Vivo é apenas uma câmera que vai tentar ler o seu rosto em 2D. O Honor tem escaneamento facial 3D via infravermelho, então desbloqueia em qualquer situação de luz. É um desbloqueio perfeito e muito mais seguro, obviamente. Em termos de qualidade de som, eu diria que dá um empate pros dois. Os dois têm som excelente, com nível muito baixo de distorção e conseguem reproduzir vozes encorpadas e graves, aí, até que bem interessantes pra smartphones. Porém, no microfone, eu acho que o Honor leva uma pequena vantagem em relação ao Vivo. Não que o microfone do Vivo seja ruim, mas o do Honor é melhor, beleza? Bom, fazendo um resumão aqui pra vocês, o que eu acho dos dois aparelhos é o seguinte, tá, galera? Depois de ter usado bem os dois aqui e ter bastante conhecimento sobre eles. No momento, tá, até o momento desse vídeo, o Honor não faz jus, na minha opinião, ao primeiro lugar no Dexomark, como foi divulgado lá a pontuação, tá, galera? Em questão de câmera, o Vivo, no geral, é melhor de câmera, na minha opinião, do que o Honor. Eu consigo fotos melhores, eu consigo gravar aqui no estúdio melhor com o Vivo do que com o Honor. Mas o Honor tem uma vantagem bem legal, que é no Instagram, tá? O Instagram do Honor é um dos melhores Instagrams que você pode ter em um Android, se não for o melhor, com alto nível de nitidez, né, e com estabilização de imagem. Cara, troca entre as lentes dentro do Instagram, tá muito sensacional isso aqui, coisa que no Vivo não tá. Então, no geral de câmera, dentro do aplicativo padrão, o Vivo é superior, tá? Isso eu te garanto. Principalmente pra fotos. Mas, quando a gente fala de Instagram, o Honor ganha com certeza absoluta. Em termos de processamento, prefiro um pouco o Vivo do que o Honor. Em termos de tela, o Honor. Em termos de sistema, se for o Honor em versão global e o Vivo em versão chinesa, o Honor também. Se ambos forem em versão global, eu ainda prefiro também o Honor, porque a versão global do sistema da Vivo não me agrada tanto quanto a versão chinesa, apesar dos detalhinhos que tem ali, né? Ele vem com alguns aplicativos em chinês aqui, mas você pode apagar tudo e, no geral, um sistema extremamente fluido e com ótimo gerenciamento de bateria. Mas eu ainda, assim, tenho uma nostalgia com o sistema da Honor, que é muito parecido com o que eu usava da Huawei. Eu gosto mais desse visual aqui do sistema. Se você for olhar aqui, o sistema da Honor, na minha opinião, parece um pouco mais moderno do que o do Vivo, né? Não sei se vocês têm essa mesma sensação também. Ainda fico com o sistema da Honor nesse caso, tá? Tirando o software de câmera, que eu acho que o sistema da Vivo tem o melhor software de câmera. Então é isso, tá, galera? No conjunto geral da obra, o Honor é um aparelho mais completo do que o Vivo, digamos assim. Se a gente for julgar mais a câmera do que qualquer coisa, sem dúvida nenhuma, o Vivo é mais interessante. Ele é um pouquinho mais leve também, gosta um pouco mais da pegada dele. Mas o Honor, no geral, um pouco mais completo, né? Com tela melhor aí, com Instagram melhor, né? Tem suas vantagens, né? A bateria um pouquinho melhor também. Então é basicamente isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do comparativo aqui. Tamo junto. Fiquem com Deus aí. E até o próximo vídeo.